Fala galera, beleza? Vamos pra mais uma música aí. Lua de Poeta, né? Vou até dar uma conferida aqui. Lua de Poeta, né? Então, do Diogo Nogueira. Tá passando ela bem simplificada aí. Rapaz, ela tá acompanhando aí. Vamos lá. La 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 la. Deixa aquele like aí. Se inscreve no canal. A lua que brilha no céu Reflete no meu caminho A luz da inspiração Seja onde for Motivo pra gente compor E não vai voltar Ainda que seja ela me levar Desde o meu tempo da mesa reclamo Da falta de sorte, da falta de grama Se por uma distância tem sempre uma igreja pra gente tentar E me ferindo as suas e agora Eu sou da canola, surge a melodia Parece alquimia, tanta magia Que o céu a nos dá A lua dela brilhar lá no céu Eu vejo o samba botar com o duro papel Parte do alto, o samba da água Pra ativessar a areia e a odor O que tem enredo na ventinha do compositor A lua dela brilhar lá no céu Eu vejo o samba botar com o duro papel Parte do alto, o samba de amor Pra ativessar a areia e a odor O que tem enredo na mente do compositor É isso aí rapaziada, espero que vocês tenham gostado aí Deixa aquele likezão aí Se inscrevam no canal E lembrando aí a rapaziada que tá pedindo música aí Que nas próximas semanas eu vou tá gravando aí Eu tava resfriado aí, então Dá aquela segurada aí Valeu rapaziada, tamo junto Que Deus abençoe geral E aí Tchau.